Durante o treino dos jogadores do Corinthians ainda chovia bastante em algum momento e treino com novidade, mas já já eu falo do time, porque antes vou falar dessa situação que você alertou, Joana, dessa conversa, essa reunião de torcedores da principal organizada do Corinthians com alguns jogadores e também com o Alessandro, que é supervisor técnico, ex-jogador, ex-capitão do Corinthians, estavam nessa conversa que aconteceu no estacionamento dos jogadores, uma entrada que é restrita para atletas e para o pessoal que trabalha aqui no clube do Corinthians e entraram ali cinco ou seis torcedores, a informação não foi muito precisa, passada pelos próprios jogadores do Corinthians, estavam ali o Cássio, o Elias, o Fagner, o Wendel e o Giovanni Augusto, são jogadores importantes, titulares, quase todos titulares absolutos desse atual time do Corinthians e aí quem veio conversar com os jornalistas foi o Guilherme, o Guilherme não participou dessa conversa, mas ele disse que nem ele, nem os outros jogadores do elenco gostaram do fato do clube ter aberto as portas do ambiente de trabalho para que torcedores de uma organizada viessem cobrar um resultado melhor dos jogadores do Corinthians. O Guilherme entende que o time está longe de estar na sua melhor forma, mas como o técnico Tite vem dizendo, esse ainda é um time em reconstrução. O Guilherme diz que não falta empenho, que não falta raça, não falta dedicação nos treinos, mas que os jogadores são julgados unicamente por resultado. E o Guilherme espera que isso mude agora que ele voltou a ser titular no time do Corinthians. O Guilherme treinou entre os titulares ontem, hoje novamente, deverá recuperar a posição de titular dele no time já neste domingo, Vitória e Corinthians lá em Salvador. Quer ver? Anotei aqui a escalação que o Tite está usando, ela é já mais ou menos conhecida, não é nenhuma grande surpresa. A novidade é a volta do Guilherme como titular com o Cássio no gol, Fagner, Felipe, Balbuena e Wendel, Bruno Henrique, Marquinhos Gabriel aberto pela direita, já no meio de campo do Corinthians, o Elias, Guilherme, Giovani Augusto e o André lá na frente. Esse é o time titular do Corinthians, se o Tite não mudar nada amanhã, não deve mudar, ele costuma ser coerente. E o Guilherme, que agora sente mais uma pressão, além dos torcedores cobrando, do técnico Tite, dos companheiros, chegou Camacho. Camacho ainda não foi oficialmente apresentado como jogador do Corinthians, mas hoje treinou com bola, treinou entre os reservas, agora é jogador do Corinthians.